E aí galera do canal Oculto, aqui é Jonathan Scriven, e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já estou querendo explorar há algum tempo, é sobre os sons estranhos e bizarros que estão escutando no mundo todo. E aí E agora em 2015 eles estão de volta, inclusive aqui no Brasil. Durante o segundo semestre de 2011, um monte de pessoas em todo o planeta começaram a reportar e escutar vários barulhos estranhos vindos do céu. Esses ruídos agudos variam de intensidade e variedade. Alguns confundem com máquinas industriais gigantescas, outros parecem zumbidos vindos de filmes de ficção científica, e outros parecem com um enorme e colossal gemido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Existem dezenas de sons estranhos gravados em vídeo para documentar esse fenômeno estranho e inexplicável. O mais estranho é que o mundo inteiro está escutando esses sons assustadores vindos do céu. Nos Estados Unidos, Inglaterra, toda a Europa, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e aqui no Brasil, estão relatando esses sons estranhos vindos do céu. E até mesmo a mídia estão falando sobre eles. O que é isso? E nos Estados Unidos, estão planejando para gastar milhares de dólares para contratar uma empresa de engenharia para investigar de onde estão vindo esses sons estranhos. Mas qual é a origem desses misteriosos sons estranhos vindos do céu? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto